E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia E já está definido os primeiros confrontos do esporte nessa fase inicial da Copa do Nordeste O esporte já tem os seus primeiros confrontos definidos para a Copa do Nordeste em 2023 A competição tem início previsto para o dia 22 de janeiro Um dos duelos estaduais acontece na sexta rodada, onde o esporte enfrentará o Náutico com a data e horário ainda a definir Em 2022, o esporte disputou a final do campeonato após ficar cinco anos fora de uma decisão da competição O time pernambucano foi vice-campeão da Copa do Nordeste após um empate de 1x1 para o Fortaleza na Arena Pernambuco E uma derrota por 1x0 no jogo de volta na Arena Castelão A Copa do Nordeste, sem dúvida, movimenta muito a nossa região, né pessoal? E, pô, quem é que não gosta da Copa do Nordeste? Eu tenho certeza que 100% dos nordestinos amam esse campeonato Que, pô, ativa a rivalidade da nossa região, né galera? É muito bacana, a Copa do Nordeste é muito massa, tá? Então vamos conferir agora os primeiros jogos do esporte Lembrando, lembrando que algumas das rodadas, tá? Ainda o adversário está para definir por quê Porque vamos ter aí a pré-Copa do Nordeste, né? Então, em algumas rodadas aqui o adversário ainda não está definido Porque vai vindo a pré-Copa do Nordeste Então a gente vai ter que aguardar um pouco, tá? Mas enfim, na primeira rodada vamos ter esporte e ABC Jogo na Ilha do Retiro, né? Na segunda rodada vamos ter Campinense e esporte Na terceira rodada, Ceará Esporte Ou seja, o esporte começa jogando em casa contra a equipe do ABC E depois sai para dois jogos contra a equipe do Campinense E contra a equipe do Ceará Já na quarta rodada, o esporte vai pegar ainda um time a definir E esse jogo será na Ilha do Retiro Na quinta rodada, também na Ilha do Retiro O esporte vai jogar com a equipe do Bahia O primeiro grande clássico dessa Copa do Nordeste Para o esporte, né? Óbvio Esporte e Bahia na quinta rodada Na sexta rodada, vamos visitar o Náutico nos Aflitos E vamos fazer aquele clássico estadual contra a equipe do Timbu, tá bem? Na sétima rodada, o esporte joga novamente na Ilha do Retiro Desta vez contra a equipe do Sergipe E na oitava rodada, um time a definir, tá? O esporte vai jogar fora ainda com um time a definir Então esses são os primeiros oito jogos do esporte Na Copa do Nordeste 2023 Galera, eu estou muito ansioso Muito ansioso mesmo Para que comece a Copa do Nordeste Para mim, tá, pessoal? Para mim, a Copa do Nordeste Me motiva muito mais a torcer pelo Esporte Clube do Recife Do que campeonato estadual, tá? Atualmente o esporte tem 42 títulos estaduais E o segundo time em Pernambuco Que mais ou menos se aproxima é o Santa Cruz Que, se não me engano, tem 29 Então veja a diferença, né? O outro grande clube do estado, Santa Cruz Que faz um clássico, ou pelo menos já fez, né? Um dos maiores clássicos do Brasil junto com o esporte Olha a diferença O esporte tem 42 títulos E o Santa Cruz, 29 E lá atrás, com 24, vem a equipe do Clube Nautica Pibaribe, né? Eu sei que já está na hora do esporte voltar a ganhar um estadual, tá? Os últimos estaduais que a gente ganhou Foi 2017 e 2019 Então já está na hora de a gente voltar a ganhar um estadualzinho Mas sem dúvida nenhuma Se eu tivesse que escolher Você só pode escolher um Estadual ou Copa do Nordeste? Pô, não pensava duas vezes, né? Ganhar a Copa do Nordeste de novo Porque financeiramente é muito melhor Mas muito melhor do que o estadual E, pô, é um torneio muito mais importante, né? Além do mais Claro, eu digo que o esporte já está na hora de ganhar um estadual novamente Mas se perder, cara Tanto faz Se perder, tanto faz O Santa Cruz Se fosse o Santa Cruz o campeão Iria 30 campeonatos O esporte tem 42 A gente ainda ficaria 12 anos Mais de uma década Na frente do Santa Cruz Que é o segundo O segundo com mais títulos no estado Então, calma Mas já está na hora de ganhar novamente mais um estadual O ideal mesmo Para esse ano de 2023 Seria o esporte Fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, tá? Uma boa Sei lá, oitavas de final Umas quartas de final Uma campanha mais decente Do que a gente vem fazendo nos últimos tempos E ser campeão Da Copa do Nordeste Da Série B E do Campeonato Estadual, tá? Alinez Três títulos Sim Esse seria um ano muito bom Para o esporte em 2023 Para a gente voltar para a Série A Em 2024 Com moral, tá? Mas enfim Deixa aqui o teu comentário Não esquece de deixar a sua opinião, tá? Comenta aqui embaixo Deixa like Se inscreve no canal Tchau, galera Vem aí a Copa do Nordeste 2023 O maior torneio regional do Brasil E os maiores vencedores da competição Vitória Bahia Esporte Fortaleza E Ceará Lutarão por mais um título Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte Iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Copa do Nordeste É aqui no Nerd Rubro Negro Esporte E ative o sininho das notificações 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 E ative o sininho das notificações